Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre tênis estilosos e confortáveis para o dia a dia Porque não adianta o tênis ser estiloso e o que? Não ser confortável É interessante quando a gente une as duas coisas, né? O estilo e o conforto E aí vou falar os tênis que eu tenho, cara, são extremamente confortáveis Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá o que? No lugar certo Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se Então vamos lá, o primeiro que eu vou mostrar aqui, ele é o último que eu adquiri Que é o que, gente? O Vans Old School, sério, esse tênis aqui, pensa no estilo É um tênis que assim, ele ultrapassa gerações, porque ele foi lançado em 1977 É um tênis extremamente confortável, ele tem uma parte dele aqui de lona do cabedal Tem aqui na frente tipo uma camurça e o solado branco, tá um pouquinho sujo, tá um pouquinho sujo E qual é o nosso trato aqui no canal? Falou que o meu tênis tá sujo? Vai ficar 10 anos sem pegar ninguém Então cuidado aí antes de escrever antes de comentar Vai lá, vai esses tênis, que já avisei aqui, né? Então nada dessas piadinhas É um tênis que é um estiloso, ele acaba sendo bem básico pro dia a dia Tem um estilo bem esportivo E uma curiosidade, essa Cider Strap ou Jazz Strap, que é essa tira de couro aqui, ó Esse Vans Old School foi o primeiro tênis da Vans que o criador colocou esse detalhe aqui E acabou que, né, hoje em dia é uma marca muito forte da Vans E assim, gente, é um tênis que há muito tempo eu queria ter um Vans Old School Vou confessar uma coisa pra vocês aqui, porque eu confesso mesmo, eu não tenho essas coisas não Já tive um tênis da Vans que era réplica numa época muito atrás Que assim, eu não tinha essa mentalidade de produtos réplicas e originais Então não se compara o conforto desse tênis aqui e a qualidade Obviamente não se compara com o da réplica Porque a réplica, primeiro, ele rasgou aqui na frente E ela, ele me deixava, eu não sou de texulé Mas o da Vans, que era réplica, era um chulé, assim, insuportável E fora que ele me apertava muito aqui atrás Essa parte aqui, ó, que é acolchoada, não tinha Então, enfim, vale a pena ter tênis réplica? Na minha opinião, não Gente, réplica é diferente de segunda linha Acontece lá, da Renner A Renner vai lá e faz um tênis bem parecido com esse aqui da Vans Tem uns na Renner, acho que é na Renner, não lembro qual a loja de departamento que tem Que tem uns muito parecidos com o Converse E aí, uma coisa é A marca se inspirar no modelo e no design do tênis E criar um segunda linha Isso é uma coisa Que você bate o olho e você vê Não é um Vans Tá parecendo um Vans É diferente de um tênis Quando ele é feito como réplica Que você olha e vê, tipo assim Pô, tentou imitar feio Porque tentou te enganar Tá até escrito Vans no negócio Sendo que o troço não é Vans E na minha opinião, não vale a pena Beleza? Me conta aqui embaixo se você já teve um tênis réplica Vamos confessar Segundo tênis que eu quero mostrar aqui pra vocês Que ele é um tênis estiloso e confortável pro dia a dia É esse aqui da Reserva Esse aqui é o Reserva Spritz 80 Esse tênis, ele é extremamente estiloso E muito confortável pra usar no dia a dia Eu já usei esse tênis aqui pra andar muito Tipo, dia que eu vou, sei lá, fazer provador Coisas assim que eu vou andar muito Já fui com esse tênis e assim Não me machuca em nada esse tênis aqui Ele tem essa pegada de tênis Dead sneakers, ugly shoes Sabe? Esses tênis mais robustos E esse tênis aqui da Reserva Ele demorou dois anos pra ser feito Eles estavam trabalhando no design Trabalhando no desenvolvimento desse tênis aqui E ele foi inspirado nos tênis de corrida da década de 80 Então por isso ele tem essa pegada assim, sabe? Meio retrô Eu me amarro demais, gente Esse tênis no pé é uma presença e um estilo Que assim, é fora do comum Eu gosto demais Terceiro tênis que eu quero mostrar pra vocês ainda Ele não é tão robusto quanto o da Reserva que eu acabei de mostrar Mas é esse aqui, o Fila Track Que tem a mesma pegada Da Reserva ele é mais robustão, tá vendo? E aí eu gosto muito desse Fila Track aqui Gente, ele é extremamente confortável Porque a palmilha dele tem uma tecnologia diferenciada Ele tem EVA aqui na entressola dele Então faz o tênis ficar mais macio Esse aqui também é um tênis retrô Mas esse aqui, ele é inspirado na década de 90 Então ele tem bem essa pegada da década de 90 A galera aí que tem lembranças da década de 90 Como eu tenho Vai lembrar desse tênis aqui Não desse tênis aqui, né? Mas de tênis nessa pegada aqui E ele, além disso, ele tem a logo da Fila Que é a logo retrô Então, enfim, é a logo antiga da Fila Eu gosto muito Esse Fila Track aqui Ele tem de várias cores diferentes De todos que eu já vi O que eu mais gostei é esse daqui Que é com... é o branco, preto Aqui eu vejo laranja, sabe gente? Mas eu acho que no site tá como vermelho Na hora que você vai procurar Mas pra mim isso aqui é um laranja Não é vermelho não Ele tem um solado alto Então pra galera que é baixinha Quer parecer um pouco mais alto Quer tá com um tênis estiloso e confortável? Pode ir na pegada do Fila Track Porque assim, sensacional É um tênis que eu só dei um descanso pra ele agora Porque eu tenho usado bastante o da reserva Quando eu quero botar um tênis um pouco maior Aí eu boto o da reserva Porque dá esse pá ali que eu curto Quarto tênis que eu quero mostrar É um que sempre que eu apareço com ele Vocês geralmente perguntam Tiago, que tênis é esse? Onde eu encontro e tal? Eu também gosto muito Cara, esse tênis aqui tinha uma época Ele tava quase andando sozinho lá pelo Rio de Janeiro Porque eu só colocava ele Eu só queria colocar ele Esse aqui é o Repok Classic Clube 85 Achar informações sobre esse tênis E achar esse tênis pra comprar Até na internet É muito difícil Porque esse aqui foi um tênis clássico Uma releitura de um tênis clássico Que a Repok fez Eu lembro que na época que eles me mandaram Eu fiquei assim, louco Eu confesso que por não ter muita informação dele na internet Já tem muito tempo que eu recebi esse tênis Eu não lembro se ele teve uma edição limitada e tal Mas eu acredito que sim Pra quem conhece esse estilo de tênis Me conta aqui se ele foi uma edição limitada Porque eu não consegui encontrar Eu fui dar uma pesquisada Pra poder gravar esse vídeo aqui E eu não encontrei nenhum site Pelo menos brasileiro Vendendo esse tênis aqui Tanto é que no próprio site da Repok Quando você entra, ele não tá disponível à venda lá Você encontra ele Vê algumas informações poucas Mas você não vê esse tênis pra vender E assim, você encontra outro Tem outros Repoks clássicos Tem vários Mas esse clube C85 Eu não encontrei Ele é estiloso demais Ele é feito aqui com... Ele é branco Com essa logo da Repok Também é uma logo retrô E ele tem essa... O solado caramelo Eu me amarro demais na pegada desse tênis aqui Gente, ele é muito estiloso E olha só Eu usei... Gente, eu usei e ainda uso esse tênis pra caramba E a sola tá novinha Cara, por isso que eu falo Não vale a pena comprar uma réplica Que olha, esse tênis aqui Eu devo ter ele no mínimo Uns 2, 3 anos E assim, o solado novinho Ele também tá um pouco sujo, né? Mas tem que limpar O cabedal dele Gente, tá perfeito Não tá rasgado Assim, vinco que tem De usar Mas não é um vinco Muito fundo Tipo, rasgado Cara, eu... A costura Perfeita Olha só Esse tênis aqui da Repok Eu gostei Gostei e gosto demais Então por isso que não vale a pena A gente comprar Tênis réplica Fake Porque, enfim A gente não vai ter a durabilidade Que a marca original Oferece pra gente Fora que, pô Imagina Que merda Você faz uma parada Você investe Pra fazer um produto seu Da tua marca Desenvolve Igual esse ali Da reserva Que eu mostrei A gente demorou 2 anos Pra ser desenvolvido E aí vem alguém lá E tipo, faz uma cópia Daquele tênis E comercializa em cima É igual aqui no canal De vez em quando Vocês me mandam Que existem lojas E aí ficou alerta também Se você é uma loja online Cara, se você tá começando A vender produtos online Se informa antes Eu recebo, às vezes, direto Que alguns seguidores me mandam Às vezes, vocês Algumas lojas E algumas marcas Baixam o vídeo Aqui no canal Cortam a parte Que eu falei Sei lá Uma loja Que esteja vendendo Tênis da Vans Ela baixa esse vídeo Corta o trecho Que eu falei Sobre o tênis da Vans E sobe no site dela Pra comercializar O tênis da Vans E aí tipo O meu tempo Que eu tô aqui Me dispondo Pra gravar o vídeo Que eu pesquisei E tudo que eu investi Iluminação Câmera Enfim Já mostrei meu setup Pra vocês aí No Instagram Tem várias softboxes Ligadas aqui Tem a câmera Tem o editor O Vito Que eu pago E aí vem o carinha E simplesmente Baixa o vídeo Corta e bota no site dele Tipo Cara Isso é Isso não existe Isso é você pegar O trabalho dos outros E não valorizar E leva pra tua realidade Sei lá O que você faz Qual é a sua profissão Imagina alguém pegar E fazer alguma coisa parecida Com o teu trabalho Não vale a pena Então é isso Às vezes a gente tem que botar Um pouco a mão Na consciência Na hora da gente consumir E ver se vale a pena Consumir Sabe Produto fake Produto É Contrabandeado E aí já vou entrar Em outros assuntos Enfim Sabe que eu sou assim Eu desvirtuo o assunto Mas é isso Esses são os tênis Que eu mais curto São tênis confortáveis Estilosos Pro dia a dia Me conta aqui embaixo Se você tem algum deles Se você teve alguma Experiência negativa Com algum desses tênis Que eu mostrei Se você teve experiência positiva Também deixa aqui Diz aí qual a sua lista Dos tênis Que você tem Que você acha Mais confortável Estiloso Coloca aqui nos comentários Porque pode ser Que eu não tenha E aí eu olho e falo Pô Muita gente tá falando Desse tênis aqui Vou comprar esse tênis Pra testar Então né A gente vai trocando Informações por aqui Se você assistiu Esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo De verdade Eu vou saber que você assistiu Esse vídeo até o final Me deu essa moral Isso é muito importante Pra mim Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!